Estamos aqui em Braga e nada melhor para conhecer esta bela cidade que ouvir a opinião dos bracarenses. O melhor desta cidade é o quê? Olha, eu acho que é a facilidade em que nós irmos para o centro e conseguimos ter aqui uma série de serviços, não é? Temos jardins, temos lojas, em outras cidades é mais complexo, não é? O lugar favorito é o bom Jesus para estar lá a relaxar e ver a cidade toda, lá se merece a cidade toda. Que conselhos é que daria a quem vem viver cá e quem sabe também trabalhar? Aproveitar para conhecer as cidades, os nossos monumentos, a nossa gastronomia, temos restaurantes belíssimos, cafés, planadas. Também indico que conhecer lá o estádio e essa é a apoiante do Braga. Qual é o seu trabalho de sonho se não for o atual? Portanto, o meu sonho, portanto, eu trabalho para o município de Braga, para o departamento de cultura e este é o meu sonho, eu estou a trabalhar no que eu gosto mesmo e é uma das minhas formações, é a área cultural. O meu emprego de sonho era viajar. Era ser piloto aviador, comercial, claro. Estamos aqui em Braga. Estamos aqui em Braga. Estamos aqui em Braga. Braga. Arie. Ah! Sokgra. Ex bread. Estre. ami kans. Arie. Arie. Arie.